Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Evidentemente que eu acho que é pertinente este assunto ter vindo a plenária da Assembleia e ter sido discutido agora. Se ela está, esta lei está ou não atualizada, eu julgo que ela não estará desatualizada. Agora, eu acho que não pode ser permanentemente, como assistimos o ano passado, nos grandes incêndios, que o Estado esteja sempre a se responsabilizar e passar tudo para as autarquias locais. Eu julgo que aqui, eu dizia bem há bocadinho na minha intervenção, que acho que era importante que antes de se legislar mais outra coisa qualquer relativamente sobre esta matéria, é muito importante que se possam fazer alguns estudos, que sobretudo sejam ouvidas aqui mais entidades, sobretudo o Governo, a Marinha, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, os próprios nadadores salvadores e as concessionárias das praias. Agora, o que eu acho é que, de facto, ainda há muito para fazer relativamente a esta matéria. Hoje em dia, Portugal tem no turismo uma da grande porcentagem da sua mais-valia no produto interno bruto e, por isso, eu julgo que é também a altura de podermos nos sentar todos. Sei, por aquilo que percebi, que o próprio Partido Ecologista de Oveste está disponível para baixar à Comissão, para discussão na especialidade, este projeto de lei e, por isso, acho que é em Comissão que podemos discutir isso e tentar chegar aqui ao máximo de consenso, sobretudo atualizar uma lei que pode, em alguns pontos, já estar desatualizada. Muito obrigado.